Saudações transportadoras, Léo Doca na área, continuamos na FENATRAN 2019 fazendo a cobertura em tempo real para você que transporta o Brasil. E hoje, fazendo aqui as nossas lives tradicionais no estande da Volkswagen Caminhões e Ônibus, vamos falar de um produto muito especial. Um caminhão que mudou alguns conceitos no mercado brasileiro de veículos comerciais, estou falando do DLX, que é o Delivery Express. Esse caminhão tem peso bruto total de 3,5 toneladas, o que permite com que motoristas que tenham a CNH categoria B, dirijam ele. E aí, ele atrai um nicho de público muito especial, que são os empreendedores. Muitas vezes, o dono de uma floricultura, o dono de um empreendimento, precisa fazer as suas entregas e as suas coletas. E esse carro aqui atende muito bem a essa demanda. E ao meu lado, eu tenho o senhor Delivery, Paulo Razori Jr., que é engenheiro de marketing de produto aqui da Volkswagen. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Falando do Delivery, esse caminhão que tem conquistado o mercado, para a gente começar o nosso papo, Quando a Volkswagen lançou esse produto ousado, vocês tinham alguma expectativa com o lançamento? Mas o negócio foi além das expectativas, né? Exatamente. A gente colocou esse produto no mercado há mais ou menos um ano atrás, em maio, junho do ano passado. E a gente viu que o crescimento dele durante esse um ano, hoje a gente tem 28% de participação nesse segmento de 3,5 toneladas. E além disso, a família Delivery, com os caminhões de 9 e 11 toneladas, tem dominado o mercado de caminhões leves. Mas falando do Delivery Express, é um veículo que tem motorização Cummins, a gente vai começar a falar pelo motor, E que entrega um equilíbrio muito grande entre torque e tara baixa, porque ele precisa ter um peso, para que permita uma carga útil. Fala desse motor Cummins, quantos cavalos tem e quais são as principais características dele? Bom, esse motor é um motor Cummins de 2.8 cavalos, 2.8 litros, na verdade, né? Ele tem 150 cavalos, ele tem uma caixa de transmissão Eton, de 6 velocidades. Esse conjunto, essa caixa Eton, a última marcha dela, a sexta marcha, ela é uma caixa overdrive, né? Então, se o cliente, se ele precisa fazer uma entrega intermunicipal, por exemplo, onde ele vai pegar uma rodovia, ele consegue colocar uma sexta marcha e consegue economizar o combustível, porque ele vai com uma rotação do motor muito baixa. Outra coisa que é uma característica desse produto, ele já é um produto que muitas vezes é comprado com o baú, com o implemento, né? No que isso facilita a vida de quem vai comprar e que tipo de opções que existem nesse caminhão? A Volkswagen, exatamente, pensando nesse público que você abriu falando a nossa live, são clientes que eles não estão acostumados a buscar, por exemplo, um baú ou uma carga seca no mercado. Então, o que a Volkswagen fez pensando nesse público? Nós temos a opção de oferecer para o nosso cliente um veículo já implementado de fábrica. Ele pode ser baú ou ele pode ser uma carga seca. Nós temos dois entre-eixos para esse modelo aqui, a gente tem de 3 e 3,600 milímetros, e a gente consegue colocar um baú ou uma carga seca de 3,5 ou de 4,30, dependendo da aplicação do cliente, dependendo do que ele vai transportar de carga. E muitas vezes o tipo de carga que é transportado por esse cliente é uma carga que tem menos densidade e mais volume, né? Por isso que ele precisa ter um baú com uma boa volumetria, e além de ter um motor forte, ele não tem necessidade de puxar tanto peso, né? Perfeito. É exatamente isso que os engenheiros da Volkswagen trabalharam para entregar para o nosso cliente. Falando mais desse carro, olha só, pessoal, não é só a categoria B que faz a gente sentir com que ele seja um carro. Além de ter um interior parecido com a Amarok, a família Volkswagen, né? Esse caminhão aqui tem a suspensão dianteira independente, o que traz uma dirigibilidade diferenciada. Vocês pensaram nisso e realmente o cara que vai fazer o transporte, vai fazer as entregas, tem mais conforto no dia a dia, né? Além do conforto que esse carro oferece, né? Tanto o nível de ruído dessa cabine, da família Delivery, Mas pensando no dia a dia, na manobrabilidade desse veículo, ele é muito fácil de você estacionar, por exemplo. O raio de giro dele, ele é muito competitivo, ele é muito bom, então ele manobra em ruas muito estreitas. Você consegue colocar esse carro em qualquer vaga que você precisa fazer para fazer uma entrega, por exemplo. Legal. E aí, dentro da Finatran, a gente sabe que quem vier aqui, de hoje até sexta-feira, no São Paulo Expo, vai vir conhecer os produtos da Volkswagen e quem comprar um caminhão aqui vai ter uma vantagem, né? Vai ter uma vantagem, venha para cá, vem na Finatran, conversa com a gente, fala que tem interesse no Delivery Express e a gente vai conseguir uma coisa diferenciada para vocês. É, eu já fiquei sabendo aqui que é uma garantia, é um negócio que vale a pena para vocês. E falando desse produto, até a campanha que está sendo feita para a divulgação do Delivery Express traz algumas coisas modernas que a gente nunca tinha visto em campanhas de marketing para caminhões. Para começar, ele tem um apelido, né? Queria que você contasse isso e como vocês estão posicionando esse produto esse ano. Falando um pouquinho disso, né? Que a gente criou um apelido para esse nosso caminhão. É o Delivery Express, que a gente já conhece, que a gente já está no mercado. E a gente está saindo com uma campanha agora em todas as redes sociais, em todos os meios de comunicação com o apelido do DLX. Por quê? Por causa de toda a conectividade, de toda a agilidade, de tudo que a gente percebe da mudança de comportamento dentro do mercado de caminhões, a gente está saindo com essa campanha para atingir o maior número de pessoas impactadas possíveis. E é um caminhão que tem atraído, como você disse, um público que não está acostumado a comprar caminhão ou a dirigir caminhão. Existe um tipo de venda diferente para esse tipo de veículo? Ou as equipes de venda têm o mesmo tipo de parametrização e mesmo tipo de argumentação? Não. Para esse público, ele é um público diferenciado, como a gente está comentando. Então, a recomendação para a equipe de vendas é buscar todos os empresários de micro e pequenas empresas. Por exemplo, você tem um negócio, uma floricultura, você pode entregar com esse produto. Você tem uma empresa que faz lavagem de sofá, por exemplo, você consegue entregar com esse tipo de veículo. Você tem uma pequena marcenaria, esse é o carro que se adequa a qualquer tipo de negócio. Ele é sob medida para o negócio dos nossos clientes. E se eu tiver uma frota um pouco maior, eu preciso planejar a compra da minha frota e vou precisar utilizar o Finami. A gente sabe que um veículo de 3,5 toneladas não entra, não é finamisável, digamos assim. E aí, a Volkswagen tem uma opção para esse pessoal? Tem, a gente tem dois consórcios que eles podem ser oferecidos para as pessoas também. Mais uma vez, procurem nós aqui na FENATRAN que a gente vai dar todas as informações comerciais para a pessoa sair daqui bem satisfeita. E além disso, se você precisar utilizar o Finami, existe uma opção de outro caminhão, que é o 4 toneladas, que é finamisável e também traz todas essas características de, digamos, caminhonete, que pode ser utilizado o Finami. Falando agora do interior, um caminhão feito para a operação urbana, que vai fazer diversas entregas durante o dia, ele precisa ter um bom espaço, que é o que acontece na família Delivery. Você vê, eu sou uma pessoa alta e caibo muito bem aqui a bordo desse caminhão. E além disso, ele tem espaço para dois ajudantes. Isso é importante. Por que o pessoal pensou assim? Quando tem uma frota, geralmente as pessoas saem com um motorista e mais dois ajudantes. Então, a cabine do Volkswagen Delivery foi pensado para isso. Se você vê, você tem quanto de estatura? 1,97. 1,97 e a sua perda, ela não está chegando nem próxima do painel. Se você pular para a posição do meio, você vai se sentir tão confortável quanto. Então, nós temos alguns artifícios dentro do caminhão para poder adequá-lo a pessoas de qualquer estatura. Um exemplo que a gente pode citar é a coluna de direção ajustável. Então, você consegue regular para cá, para cá, para cima e para baixo. Então, você consegue colocar o banco para frente e para trás para atender a qualquer tipo de motorista. Além de segurança que tem dentro dessa cabine. A gente tem um airbag para todos os passageiros. Ele foi desenvolvido pela nossa engenharia da Volkswagen. E ele tem uma bolsa de 160 litros para poder garantir a segurança de todos os passageiros dentro desse veículo. Um outro detalhe só que é legal falar. Como ele é um veículo para o dia a dia, você tem muito entre e sai dentro da cabine. Porque você vai fazer entrega, você entra, você sai. Ele foi pensado em cores mais escuras para evitar aquela aparência de sujidade em um veículo de distribuição. Não fica encardido. Não fica encardido. Você pode ver que o tecido é um pouquinho mais escuro. O próprio teto do veículo é um pouquinho mais escuro. Tudo isso para facilitar o seu dia a dia. E depois, pensando até em uma revenda dos nossos produtos. E você falou em facilitar o dia a dia. A gente sabe que aqui dentro, mesmo tendo o câmbio manual, existe uma área de passagem aqui que facilita a vida de quem vai trabalhar. E nos caminhões automatizados, que a gente vai mostrar depois, fica mais fácil ainda, né? É isso aí, sem dúvida. O que a gente pode falar desse espaço que a gente tem? Se o motorista vai fazer uma entrega, ele geralmente, se ele estiver sozinho na cabine, ele para o veículo, ele passa para a posição do ajudante, abre a janela e pergunta onde que eu entrego uma nota, onde que eu pego o ticket, onde que eu posso descarregar. E volta para a posição de trabalho dele. Isso aqui é muito facilitado por conta da altura desse túnel que a gente tem, que ele só tem 100 milímetros. Então, fica muito mais fácil para você se deslocar dentro da cabine para poder fazer esse tipo de intervenção dentro do seu dia a dia numa aplicação de distribuição, vamos falar assim. E olha só, mais uma coisa interessante do delivery. Vou até pedir para a câmera chegar aqui mais perto. O rasório vai abrir para a gente. Digamos que a gente está fazendo aqui uma operação de entrega e eu sou, digamos, o dono da empresa, eu sou o empreendedor. Se eu precisar de algum espaço extra aqui dentro da cabine, basta rebater o banco do meio e a gente tem aqui um espaço para que possa ser feita uma refeição rápida, um espaço para que se preencha uma nota fiscal, uma conferência de documento. Dá até para fazer reunião com o cliente aqui dentro, hein, rasório? Dá, dá para fazer sim. Isso aqui foi exatamente pensado para isso que você comentou. Às vezes o motorista, ele vai fazer uma entrega e tem uma fila para ele poder carregar ou mesmo descarregar. Então aqui ele tem uma área que ele pode trabalhar, ele pode colocar um tablet, pode fazer uma refeição rápida aqui para o dia a dia dele ficar mais organizado, vamos falar assim. E dentro da cabine do delivery a gente tem mais de 15 porta-objetos, tudo pensando na organização e no dia a dia dos nossos clientes. Então você tem lugares para você colocar garrafa de água, você tem lugares para você colocar nota fiscal, você tem porta-objetos, você tem espelho, é tudo isso pensado no dia a dia dos nossos clientes. Falando um pouco sobre o desenvolvimento, né, imagina o tanto de gente que é envolvida, uma equipe de engenheiros envolvida para criar um caminhão, né. O rasório participou aqui da criação dessa criança e eu queria que você falasse, esse é um produto brasileiro, criado no Brasil, mas que acaba chamando a atenção do mundo inteiro e é fabricado em Resende, né. Fabricado em Resende, feito pela nossa engenharia, foi um trabalho de 5 anos, desenvolvendo esse produto, testando ele, foram mais de milhões de quilômetros rodado por nossa qualidade, rodado por nossa engenharia, para que chegasse na rua um produto consagrado e com a robustez que é reconhecida pela marca Volkswagen. E agora, pessoal, a gente vai falar da cereja do bolo, porque é o seguinte, a pessoa tem o caminhão, precisa fazer o seu trabalho, precisa ter o controle dos custos e aqui na FENATRAN, a Volkswagen Caminhões e Ônibus está lançando uma plataforma nova, uma nova marca do Grupo Trayton, que é a marca Rio, que também se aplica para os caminhões menores, também para o DLX, que é um sistema no qual o caminhão tem um módulo de comunicação, com vários sensores conectados a esse módulo e ele manda para a central, manda para a nuvem, dados de dirigibilidade, todos os sensores possíveis, consumo, tudo isso, a plataforma Rio também é para o Express, né. Também é para o Express, quando o cliente for na nossa concessionária, ele pode pedir a plataforma Rio que a gente entregue o veículo já conectado para ele. E com o Rio a gente pode falar do pós-venda, que é o Vox Care, né, que além de ter todos esses dados, o dono de um delivery Express tem acesso a um aplicativo e a uma plataforma na web, no qual ele pode cuidar de toda a manutenção. Pós-venda acaba sendo mais importante do que a venda, né, Razorio? Exatamente. Hoje a gente sabe que os produtos são todos muito competitivos, mas a questão de serviço para nós é muito importante. Por isso, criou-se uma área que é do Vox Care, está sob uma nova diretoria para a gente poder fazer análise de todos esses dados que o nosso Box Rio está mandando para a nuvem e a gente poder coletar e passar as melhores informações para o nosso cliente para ele ter melhor rentabilidade com os nossos produtos. Para você ter uma ideia, essas plataformas de telemetria para frotas estão vindo para o mercado, existem algumas opções. E os frotistas utilizam muito isso porque são muitos caminhões. No caso do caminhão individual, como é o caso do delivery Express, você também consegue, por meio do celular, por meio da plataforma Rio, ter o controle de um caminhão só, que é o seu veículo do dia a dia, saber quanto você está gastando de diesel, saber todos esses parâmetros. No fim do dia, o que vale é a ponta do lápis, né, Razorio? Exatamente, exatamente. É uma análise de dados para trazer maior rentabilidade e produtividade para os nossos clientes. Falando também sobre toda a família delivery, a gente sabe que existem aí os caminhões mais pesados, os mais queridinhos que são o Express, os mais leves. Esse é o ano de atacar o mercado de leves, porque o mercado está aquecendo, a economia um pouquinho melhor e o consumo da população puxa essas vendas. A gente sabe que ano passado o agronegócio puxou as vendas de pesados e esse ano é o ano dos leves. Por que é o ano dos leves? Eu acho que tudo isso que você comentou, ele faz parte desse mercado de distribuição. Aumento de consumo, vendas online, tudo isso você puxa para esse segmento. E a Volkswagen está preparada com uma gama de produtos que vai do 3,5 toneladas, que é o Delivery Express ou que é o nosso DLX, até um veículo de 13 toneladas, que é um veículo, por exemplo, para uma distribuição urbana, que eu acho que você vai mostrar um pouquinho mais para frente. Com certeza, aí vai ser com ele também, porque ele é o cara que manja sobre a família delivery. E eu estou muito feliz aqui, porque esses caminhões novos que mudam paradigmas no segmento são muito interessantes e eles são úteis para outros nichos de clientes. E é por isso que a gente está aqui hoje, para trazer para vocês essas novidades, para que você, pensando no seu negócio, tenha opção de escolha, tenha informação, para você fazer uma boa compra, para você transportar o Brasil do jeito correto, para você ter o seu lucro e, no final do dia, você conseguir pagar suas contas e ser feliz com o seu trabalho. Paulo Razori, muito obrigado por estar conosco aqui nessa terça-feira, segundo dia de FENATRAN, falando de Delivery. Obrigado demais, viu? Obrigado a você. Reforço o meu convite. Todas as pessoas estão convidadas. Venham para a FENATRAN, conheçam os nossos produtos. Estarei por aqui e, se eu puder ajudar a esclarecer alguma dúvida, por favor, me procurem. Olha, e se você ainda não se credenciou para a feira, é muito fácil, viu? É só entrar no site fenatran.com.br. É gratuita, é só fazer o seu cadastramento, a inscrição e vir para cá no SP Expo, que fica no comecinho da rodovia dos imigrantes, na parte urbana aqui, na cidade de São Paulo. É só vir, vem conhecer os caminhões da Volkswagen, vem tomar um café com o Razori, que ele tem, com certeza, muito conteúdo para passar para vocês. Muito obrigado a vocês que estão conosco na nossa transmissão ao vivo. Muito obrigado a vocês que estão na nossa cobertura em tempo real da FENATRAN. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo de novo para trazer mais novidades, porque essa transmissão aqui é um oferecimento da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Muito obrigado e até já!